Você sente dores no corpo? É, aquelas dores no corpo, às vezes você até já acorda pela manhã com dores no corpo. Deixa eu saber aqui se o seu corpo está inflamado. Eu vou começar a te perguntar alguns locais aqui e eu quero que você me responda. Se você tiver dores, pelo menos em um desses locais, seu corpo está inflamado. E a receita que eu vou te ensinar aqui hoje vai te ajudar muito. Se você sente dores na cervical, dores aqui, em algum momento do dia a sua cervical dói um pouco. Ou você sente dores na parte dos ombros, aqui. Sente dores nos braços, no cotovelo, algum tipo de bursite, de tendinite, algum tipo de dite. Ou aquela dor na lombar, vai vendo isso. Se tem algum desses lugares, seu corpo está inflamado. E a receita que eu vou te ensinar hoje vai te ajudar muito. Dores na lombar, dores no quadril. Você tem dores no quadril? Já pega um papel e vai anotando onde você tem dor para você enxergar o efeito dessa receita. Dores nos joelhos, dores na sola dos pés. Se você sente dor em algum desses lugares que eu falei aqui, você tem uma inflamação no seu corpo. E eu sei que quando você tem dor, você não é você mesmo. Você começa a perder a sua capacidade de ser você mesma. Por quê? A dor incomoda. A dor dá raiva. Às vezes você é uma pessoa que os outros podem chegar para você e falar, mas você é muito assim, é irritada. Você é nervosa. Você não tem um pouco de paciência. Mas não é. É porque dói. E a dor incomoda muito a nossa vida. E atrapalha, né? Atrapalha muito. E muitas vezes, quando você sente essa dor, você faz algumas coisas. Você toma Dorflex. Você toma Ticofenac. Você toma Nimesulida. Muitas vezes você procura remédios para dor. Essa dor melhora, mas depois ela te visita de novo. E tem gente que já chegou num ponto que o remédio não faz nem efeito mais. E ela já acorda com dor. Acorda travada e vai esquentando. O corpo começa a funcionar. Mas até o final do dia, o corpo já está doendo de novo. Deixa eu te falar. Remédio para dor não vai resolver. Eu vou te ensinar aqui hoje. Eu vou te ensinar aqui hoje. Uma receita, tá? Com dois chás. Uma receita maravilhosa com dois chás. Que vai melhorar a sua dor demais. Vai melhorar a sua dor rapidamente. E não tem o efeito colateral de um tipo de medicamento, tá? Não vai te fazer mal. Não vai prejudicar o seu fígado. Não vai prejudicar o seu estômago. Não vai prejudicar o seu intestino. Não vai prejudicar o rim. Não vai prejudicar seu corpo. Em nada. Pelo contrário. Vai tirar a sua dor. É o chá que a gente chama de quê? O unha de gato. E o chá junto que eu vou passar para você é o chá de açafrão. Você vai fazer junto. Chá de unha de gato com o chá de açafrão. Eu vou te ensinar aqui. Ajuda em processo de artrite. Ajuda em processo de artrose. Ajuda em fibromialgia. Qualquer tipo de dor no seu corpo. Ajuda muito. Porém, não é, eu tenho que falar isso, não é o que resolve o problema. Você não vai tomar esse chá e resolveu. Se você tomar esse chá, vai aí cinco vezes por semana, vai assim ajudar e reduzir aí de 40% a 80% da sua dor. Doutor, mas como que eu resolvo? É o que eu sempre falo aqui. Você precisa de desinflamar o seu corpo de dentro para fora. Se você não fizer esse processo, a dor sempre vai te visitar. Doutor, me ajuda? Eu ajudo todos os dias aqui. Bora lá para a nossa receita. Então, quem aqui quer receber essa receita? Quem aqui quer ficar livre das dores? Você vai fazer o seguinte. Tasca o dedo aqui nesse like. Porque tem mais gente com dor. E se você apertar o like aqui, outras pessoas que estão com dores vão ver esse vídeo. E esse vídeo pode salvar a vida delas como vai salvar a sua, tá? Além de apertar o like, eu quero que você ative as notificações para você ficar sabendo de quando chegar um vídeo novo meu. Você vai ser notificado. Tem vídeo novo do Dr. Renato. E se tem vídeo novo do Dr. Renato, você sabe que vai ter um tipo de ajuda para você, tá certo? Além disso, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com o máximo de pessoas possíveis, tá? As mensagens lindas chegando aqui. Compartilhe esse vídeo nos grupos com o máximo de pessoas possíveis que você pode salvar muita gente com esse conteúdo. E eu quero saber, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Me fala aqui de onde que você está falando. A gente tem gente do Brasil e do mundo todo sempre aqui. Vocês são muito bem-vindas, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E você que já está aqui há alguns dias, algumas semanas com a gente. Gente, por favor, conte aqui algum depoimento. Doutor, fiz o chá disso e melhorei. Doutor, o meu intestino está funcionando. Doutor, as dores no estômago. Saiu. Doutor, fantástico. Conta algum depoimento aqui que a sua história pode salvar muitas vidas. Bora lá, então. Primeiro a gente vai usar o chá de cúrcuma, tá? Também chamado como chá de açarão. Que é muito rico numa substância anti-inflamatória. Eu ouso dizer que é o anti-inflamatório mais poderoso da natureza, tá? A gente tem nele o que a gente chama de curcumina, tá? E a curcumina, ela é uma potente substância anti-inflamatória. Ou seja, que reduz, tá? Citocinas inflamatórias. Principalmente de articulação. Você que tem dores aí na parte de articulação, a curcumina tem um efeito maravilhoso. Inclusive, tem algumas pessoas que sofriam de bursite, de tendinite, de um tanto de, assim, assim, é it, né? Da vida que faz uso, por exemplo, do kit folia, que tem muita curcumina pura, tá? Não é o açafrão que você pega aí, aquele pó. É a curcumina mesmo que vem dentro daqui, ó. Tá? Curcumina pura com um pouco de nádia gaia, etc. E que livra das dores. Assim como tem pessoas que faz a receita mesmo, né? De açafrãozinho ali em pó, joga e melhora muito as dores. Por quê? Por causa dos curcuminoides que tem no açafrão, tá? Como que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de chá de cúrcuma, tá? Você que vai fazer o chá. Doutor, eu já uso o kit folia 2.0, que tem um pouco de curcumina. Não precisa de usar nada de açafrão. Doutor, faço uso de açafrão, mas o meu estômago não aceita. Porque você pega o pó mesmo ali e já bebe, tá? Se você tomar na forma de cápsula, tem um pouco de recipiente. Que não vai te dar, assim, a sensação, tá? Mas você vai pegar uma colher de chá de açafrão da terra e separar, certo? E deixar separar. Depois você vai pegar aqui o chá de unha de gato. Ele também possui propriedades anti-inflamatórias que melhoram muito a parte circulatória. Então qualquer tipo de inflamação que tiver um pouco de água, sabe assim? Que fica assim, é retido. Você machuca o seu joelho, por exemplo. O seu joelho acumula uma quantidade de água lá. No caso dessa quantidade, é por causa de um tipo de efeito no seu sistema imunológico. E o chá de unha de gato, ele tem propriedades que diminuem essas citocinas. E aí não deixa acumular essa quantidade de água. Por exemplo, para quem sofre de artrite reumatoide, tá? Ou até de osteoartrite. Melhora pra caramba esse chá aqui. Como que você vai fazer? 20 gramas daquelas casquinhas, tá? E vem junto de, assim, raiz. Você vai pesar, tá? 20 gramas e separar, certo? Como que você vai fazer? Você vai misturar dentro de um litro de água. Então, 20 gramas de casca e de raízes, tá? Da unha de gato em um litro de água. Você vai ferver durante 17 minutos, tá? 17 minutos. Após, você vai tampar e deixar ali descansando por 12 minutos. Um litro, 20 gramas. Ferve por 17 e deixa descansando por 12, tá? Terminou de descansar, pega lá aquela colherzinha, tá? É de açafrão, que a gente falou aqui, né? Uma colherzinha de chá de açafrão e mistura. Você vai tomar isso aqui 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite, tá? Pra que você desinflame o seu corpo. Doutor, vai resolver? D, ó, vai te ajudar muito. Assim como o chá de sucupira, assim como a parte de óleo, tá? É de sucupira. Mas igual esse aqui não tem. Porque além de desinflamar, ele também ajuda a desinchar. E quando você desincha, teu sistema fisiológico e o teu sistema imunológico funciona muito melhor. Então a capacidade de desinflamar sua sobe absurdamente, certo? Agora, doutor Renato, eu vivo com dores, eu tô inchado, eu tô com dor de cabeça. O que eu tenho que fazer? O que milhares de pessoas já estão fazendo todo dia. Aqui no meu canal, eu tô vindo 7 horas da manhã, tô vindo meio dia e tô vindo 5 horas da tarde. Produzir pra vocês aqui um conteúdo pra ajudar a vida de vocês. E milhares de pessoas, em todo vídeo que eu venho fazer aqui, já estão se tornando alunas do nosso curso de jejum termogênico. Que é um método, que é um método que tira todas as toxinas do seu corpo, limpa o seu corpo, desinflama o seu corpo. O que tem de depoimento de pessoa com fibromialgia, que se libertou da dor, não tá escrito, tá? Pessoas com depressão, pessoas com transtorno de ansiedade, começam a ver a vida diferente. Por quê? Quando você pratica o jejum, você melhora a sua cognição. Gente, cadê o like aqui? Tanto ensinamento assim, só deixa um like aqui, não é pra mim, é pra que outras pessoas vejam esse vídeo aqui, tá? Então, o jejum, ele tem a capacidade, por exemplo, de limpar a parede do seu intestino. Quando você limpa a parede do seu intestino, você melhora a produção do neurotransmissor da felicidade. O neurotransmissor da felicidade chama-se serotonina. Quando a sua produção de serotonina sobe, aí vem um controle de ansiedade, aí vem um controle de nervosismo, aí vem um controle de compulsão, aí vem um controle de humor. Pessoas, às vezes, que não controlam de jeito nenhum, tá sempre irritada. Inclusive, esse chá aqui tem curcumina, né? A curcumina vai ajudar nisso, ainda mais dentro do método do jejum termogênico, tá? Fora dele já vai ser bom já, mas dentro do método do jejum termogênico vai te ajudar ainda mais, tá? O chá de curcumina. Então, dentro do jejum, você consegue desinflamar. Pra você desinflamar o seu intestino, por exemplo, demora 21 dias, tá? Demora 21 dias pra você começar a limpar, tirar o máximo de toxinas e aí começa o processo de desinflamatório, do jejum termogênico. Por isso que lá dentro a gente passa vários shots, vários chás. Por isso que dentro da primeira semana eu falo, come à vontade, tudo o que você quiser, tá? Menos a farinha, etc e tal, não passe fome. Aí na segunda a gente já muda, depois às 18 horas não faz isso. Quando acordar, toma o chá aqui, depois do almoço, toma aquele chá pra melhorar a sua digestão. Então, a gente tem tudo dentro do protocolo pra desinflamar e reconstruir seu sistema metabólico. Eu costumo falar que o jejum termogênico, ele limpa, ele desinflama, tá? Tirando a parte de dor e a terceira parte, se você tem gordura, ele seca. Se você não tem massa magra, você começa a ter. Porque é o processo que limpa o nosso corpo. Se você mora dentro de uma casa, sua casa precisa estar limpa. Sua casa precisa colocar as coisas no lugar. Se as coisas não estiverem no lugar na sua casa, ela não funciona. O corpo da gente é a mesma coisa. O corpo da gente precisa de uma limpeza, precisa de uma desinflamação, precisa de ficar bonito, precisa de funcionar, precisa de ter matéria, matéria-prima. O seu corpo é a mesma coisa. Por isso que eu criei o método do jejum termogênico. Esse método, tá? Ele custava mais de mil reais. Não era todo mundo que tinha. O que eu fiz? Eu criei uma forma dele pra você fazer de quatro semanas por um preço assim, ó, muito barato. Pra qualquer pessoa poder ter acesso ao curso, ao método de jejum. Se você colocar o método de jejum na sua vida, você vai ter um método, você vai ter uma forma de limpar o seu corpo todos os dias. Então sabe? Ai, doutor, comi tudo errado. Ai, doutor, cai de novo. Doutor, comece, não termino. Ai, doutor, não consigo terminar. Sabe essa coisa? Vai acabar. Acaba. Esse negócio vai acabar. Porque se você fez errado, você vai saber o que fazer pra limpar o seu corpo. Que é o jejum termogênico. Mulheres que sofrem de ondas de calor, problemas de hormônios, queda de cabelo. O corpo tá cheio de toxina. O corpo tá inflamado. O corpo tá com a citocina lá em cima. A citocina abaixa a progesterona. A coisa não funciona. Tá? Então, aí o pessoal me pergunta. Doutor, mas se eu fizer todos os dias as receitas que o senhor faz aqui no YouTube, já vai me ajudar? Não vou mentir pra você. Tem gente que perdeu 30 quilos só fazendo isso. 20 quilos só fazendo isso. 40 quilos só fazendo isso. Tem, mas é muito mais difícil. Um dia você vai fazer o trem pra pele. Outro dia você vai fazer pro cabelo. Outro dia você vai fazer pro fígado. Não, mas meu fígado tá muito bom. Outro dia você vai fazer pro estômago. Não tem uma sequência aqui que eu tenho que falar de tudo pra todo mundo. Porque a minha missão é trazer saúde pra vocês. Agora, quando você tem um método, você vai ter um método próprio pra você. Que é o jejum termogênico. Tem início, tem meio e tem fim. Tá? Em quatro semanas você muda seu metabolismo, você muda seu corpo. Assistindo os meus vídeos aqui, fazendo as receitas que eu falo aqui diariamente, não tem uma sequência, tá? Porque eu preciso de ajudar vários tipos de pessoas. Então, dentro do jejum, eu considero ali o melhor lugar pra você estar. Eu tenho um monte de produto, vendo um tanto de produto que vale muito, tá? Produto que transformou a vida. Mas um que eu falo é a porta de entrada, é o básico pra todo mundo começar, é o curso de jejum termogênico, tá? Pra mim, todo ser humano, todo seguidor, meu sonho, tá? Meu sonho. Todo seguidor meu ter um curso de jejum termogênico. Não, eu já faço curso de jejum. Jejum está na minha vida. Se você entrar, se você fizer o método, estudar é fácil, é prático, é rápido. Se você fizer o método, primeira semana, segunda, terceira e quarta, acabou. Tá? Se você fizer tudo certinho, não tem como dar errado. Por quê? O jejum limpa. Só de limpar, só de limpar, já melhora 50% da sua vida, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, era pra ter mudado o preço já, mas eu vou manter. Vou manter essa parcela pra você aqui, baratinho. Você vai ter esse curso, tá? Deixa eu colocar aqui. Pode manter. Pode segurar. Não, sobe não. Vamos manter. Eu vou manter, tá? Tô colocando aqui agora. Eu vou manter o valor, tá? Pra que todo mundo possa ter. E eu também vou te convidar pra você fazer parte da minha lista VIP, tá? Seguinte. Tá? Então, ó. Já coloquei aqui, tá no link. É www.h9jejum.com.br. A oportunidade de você ser minha aluna no curso de jejum 2.0. Faz isso. Se você tiver jejum, acabou. Você tem uma ferramenta na sua vida que vai te ajudar muito, tá? Mas, você quer receber receitas minhas? Você quer receber kit folia com desconto? Você quer receber produtos pra pele com desconto? Presentes? Ser sorteada, tá? Ganhar um tanto de coisa, um tanto de brinde. Você quer ganhar coisas? Receber receitas exclusivas que eu faço, tá? Você tem que estar na minha lista VIP. Doutor, quanto que é? Não é nada, por enquanto, tá? Você vai entrar no site, que também já está na descrição aqui. O site chama www.h9lista.com.br www.h9lista.com.br, tá? Tá na descrição do vídeo aqui, esse site nosso. Entra lá, coloca o seu e-mail. Você vai pra um grupo de WhatsApp. A gente vai te mandar mensagem só quando for necessário, tá? E lá no seu e-mail, vai lá, que vai ter o link do nosso Telegram VIP. E fica de olho nele, que você vai receber muitas coisas lá. Independente, você pode ganhar muitas coisas, tá? E fica de olho sempre, que se você estiver na minha lista VIP e andar junto comigo, muita coisa boa vai acontecer na sua saúde. Eu quero pedir, mais uma vez, pra você salvar alguma vida agora. Doutor, como que eu salvo? Deixando o like, ativando as notificações e compartilhando. Chame mais pessoas para ver esses vídeos. Quanto mais pessoas ficassem a farinha, ficassem o açúcar, beber mais água, fazer um jejum, fazer um chá, menos doenças a gente vai ter nesse mundo. Em todas as pessoas, nos adultos, nos jovens, nos bebês, nas crianças. Se a gente conseguir levar saúde, a gente vai transformar a vida de muita gente. E eu peço pra que você me ajude nessa jornada incrível que a gente está vivendo, tá bom? Não esquece de deixar o like, de compartilhar. Às vezes você vai compartilhar com a pessoa hoje, que depois ela vai te agradecer muito. Eu falo, obrigado por você ter compartilhado. E vai ter alguém que fala, não compartilha não, não quero igual de ver esses vídeos. Faz parte, a gente faz o bem. Quem quer receber, recebe. Quem não quer, não recebe, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas. Sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico. Reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura. Como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas. Devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias. Um protocolo de 4 semanas pra você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que que eu vou comer? Renato, o que que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade, hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui, porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.